Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dante Guilherme, fundador da empresa Dante Resolve e venho aqui hoje trazer uma dica importantíssima para vocês sobre o nosso amigo ali, o ar-condicionado. Tema da nossa enquete de ontem, que eu lancei, o pessoal aderiu bacana aí, muitos likes, muitos joinha, o pessoal solicitou o nosso vídeo aí, graças a Deus, bastante gente aderindo a nossa ideia. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma dica simples, fácil e de extrema importância para todo mundo que tem o ar-condicionado em casa, quem não tem em casa tem no trabalho, quem não tem conhece alguém que tem, que pode compartilhar dessa dica aí. Então vamos lá, vou ensinar vocês hoje a fazer a limpeza da telinha do filtro do ar-condicionado, que é responsável aí pela segurança das bactérias de grande porte aí, pelo, pó, ácaros, ficam bastante coisa ali acumulada e vou mostrar para vocês como vai fazer essa higienização aí, que é recomendado fazer mensalmente para todos os aparelhos de ar-condicionado. Então eu vou subir ali, vou usar minha máscara para a prevenção aí das bactérias. Vou colocar meu óculos de proteção aqui para não espirrar nada, nem a hora que eu for remover, nem a hora que eu for aplicar o produto. Então vamos lá. Esse aqui é um modelo de ar-split, né, da marca Consul. Eu tenho aqui um indicador luminoso de limpeza de filtro, está escrito aqui para mim. Ele acendeu, quer dizer que o meu sensor já identificou que o meu filtro está sujo. Para eu fazer essa limpeza, é só eu abrir aqui a nossa tampa e eu já tenho acesso livre ao filtro da máquina. Vou aproximar aqui para vocês, para vocês verem de mais pertinho como que está esse nosso filtro. Bastante pó, está vendo aí? Olha a situação. Agora eu vou dar um pause, vou tirar os dois aqui, vou lá para o lado de fora e já já eu volto com vocês para poder explicar o processo de lavagem dessa telinha. Aguenta aí que eu já volto. Vamos lá galera, estou aqui do lado de fora, né, nossas telinhas estão aqui posicionadas. O que nós vamos precisar para lavar ela? Mangueira, mangueira com água, todo mundo tem em casa. Escovinha, quem não tem dessa escovinha aqui menorzinha, pode usar uma escovinha macia de lavagem de roupa e um detergente. Coisa simples que todo mundo tem em casa aí. Vamos aplicar a água aqui na nossa telinha. Eu costumo aplicar de dentro para fora, porque a poeira já está por cima aqui, a gente aplica os bichos de água e a poeira já sai mais certinha para baixo aí. Aí, bacana, tirei o grosso da poeira. Agora vou aplicar um detergente. E vou fregar a minha escovinha aqui. Quando esse ar-condicionado é do quarto, a gente não tem gordura, mas é pó mesmo, então vai sair fácil aqui a chejeira. E as condicionadas, instaladas em salas, que é próximo de cozinha, ou surraqueira, alguma coisa assim, vocês vão encontrar bastante gordura. Aí a gente vai usar um produto um pouquinho mais concentrado aí na parte de gordura, para desencrustar essa gordura toda e ficar a telinha novamente aí limpa para poder fazer a filtragem do ar. Atenção que pra tenho aqui, eu já vou comprar umOW. Eu já tô aqui, eu já tô aqui. Tchau, tchau. Eu já tô aqui. Eu já tô aqui. Atenção que eu vou colocar agora, Eu já tô aqui, eu já tô aqui. Ó pessoal, tá aqui nossa telinha, lavadinha, limpinha, pronta para reuso. Agora vou passar um pano nela aqui, enxugar essa água excedente e volto com vocês lá do lado de dentro novamente. Galera, estamos aqui novamente do lado de dentro, minhas telinhas sequinhas, já limpas, livre de águas e impurezas. Aqui eu tenho meus produtos que a gente utiliza nas nossas manutenções aí, que é o meu bactericida, né, que elimina fungos e bactérias das serpentinas e bandejas. Eu já diluí ele e coloquei aqui dentro do meu borrifador, que vou borrifar lá em cima para vocês verem, né. E depois eu vou passar aqui um limpador de ar-condicionado para fazer a limpeza ali do duto e deixar com um cheiro agradável no interior, que também é para eliminar bactérias. Como nós não vamos fazer uma limpeza profunda, né, a gente tem a parte inferior do ar ali, que é onde tem a turbina, que também tem a concentração de bactérias. Esse cara vai passar por dentro do sistema ali e vai fazer a sua eliminação de bactérias. E esse aqui, depois, na hora que eu finalizar, é um vejo industrial, né, ou flotador, quem pode ter em casa aí, para a gente passar na carenagem do ar, na parede, para eliminar o restinho de sujeira ali. Então eu vou lá para cima com o borrifador. Vou chegar pertinho aqui para vocês verem a aplicação. Vou aplicar aqui na minha serpentina. Vou aplicar na parte superior também. Eu tenho uma serpentina aqui na parte de trás, por aqui eu consigo que esse produto caia lá e escorregue pela bandeja, pela parte traseira. E esse aqui é o meu bactelicida. Ele tem um cheirinho agradável também, tem várias, temos várias fragrâncias. Esse tem um cheiro de floral, tem o de algodão. Tem vários tipos aí de fragrância. E agora, vou colocar a nossa telinha de volta no lugar. Já vou levar meu higienizador de aerosol. Encaixou a telinha novamente aqui, ela tem um guia. E eu encaixo. Botou no lugar, todo mundo. Encaixou, encaixou. Vou fazer a agitação do produto. E vou aplicar o aerosol. Aqui direto na telinha. Vou abrir aqui a minha telinha. Vou aplicar aqui por baixo também. Não são todos os modelos de ar que eu posso fazer isso. A gente tem modelos que são de paletas duplas, que ela não é viável abaixar. Mas esse aqui, como eu tenho um fácil acesso, eu abaixei aqui e apliquei também o produto aqui embaixo. Vou finalizar aqui agora com a limpeza da estrutura do ar-condicionado. Para eliminar as marcas da luva, poeira, que já é proveniente de acúmulo do dia a dia. Vou fechar novamente. Ah, antes disso, eu tenho um botãozinho aqui para apertar. E esse botãozinho receta a minha contagem do filtro. Ele zera o meu sensor lá e o meu sensor vai ficar pronto. Enxergando o filtro limpo novamente. Pronto para a operação. Galera, essa foi aí mais uma dica nossa aí do canal. E sempre lembrando, a gente tem uma destreza já, um costume de subir em escada todo dia. Quem não tem, muito cuidado, pede para o amigo, pai, mãe, quem estiver perto, segurar para não cair. Uma escada sempre firme, com segurança. Cuidado na onde pisa. E boa sorte aí, pessoal. Um abraço.